Isto remove toda a pele envelhecida do rosto, clareia e estimula o colágeno na pele. Se você está insatisfeito com a aparência de sua pele, nos conte aqui nos comentários. Aproveite e deixe o joinha no vídeo e inscreva-se para não perder os vídeos que são postados todos os dias. Muitas vezes tentamos de tudo para cuidar da pele, investimos em tratamentos caros, gastando nosso tempo e muitas vezes ficamos decepcionados por não ter o resultado esperado. Esta receita remove manchas, rugas da pele e firma, deixando a pele menos flácida e mais jovem. Anote os ingredientes. Uma colher de chá de pó de café. O pó de café contém micropartículas esfoliantes que combatem as células mortas, elimina rugas e ajuda na regeneração da pele. Uma colher de sopa de leite de rosas. O leite de rosas promove limpeza, clareia a pele e combate rugas. Contém em sua formulação duas substâncias, que são o óxido de zinco e o cloreto de bisalcônio, que são muito utilizados na área da cosmética. Dois comprimidos de ácido fólico triturados. O ácido fólico é a vitamina B9. Esta vitamina fortalece a pele, combate rugas e previne o envelhecimento. Misture bem. Aplique a receita em toda a pele limpa. Faça uma leve esfoliação por 3 minutos e deixe a receita na pele por mais 40 minutos. Depois deste tempo, enxágue bem o local. Repita este tratamento 3 vezes na semana e os resultados serão surpreendentes. Se você gostou desta informação e se gosta de dicas naturais, não se esqueça de deixar um like neste vídeo. E se você for novo por aqui, se inscreva no canal para não perder os vídeos atualizados. E se você for novo por aqui, se inscreva no canal.